Eu nasci como um tão negaiteiro e vivo deste jeito abraçado na gai Se ando triste me deixa faceiro e nas horas alegres me transforma em taita Ela fez parte do meu passado, hoje é meu presente, amanhã é meu futuro Como pode um mero instrumento mostrar sentimento de um modo tão puro? Sou gaiteiro e na força do braço eu empurro gaitaço na noite sem fim É que eu sou metade da gaita e a gaita é metade de mim Onde vou está junto comigo e quando é preciso é minha parceira E se abre com toda emoção, não importa o salão se é na serra ou fronteira Sei que às vezes um dia eu detim, mas te abraço assim o meu peito se acalma E então no meu braço adormece e até se parece que gaita tem alma Sou gaiteiro e na força do braço eu empurro gaitaço na noite sem fim É que eu sou metade da gaita e a gaita é metade de mim É que eu sou metade da gaita e a gaita é metade de mim Fostituo meu sonho primeiro ouvindo os gaiteiros ainda duri Hoje ligo o sonho realizado e recordo o passado tocando em ti E os mentores que tenho eu pago eu trago guardados no meu coração Se hoje tenho o que quis e mereço aos mestres agradeço pela inspiração Sou gaiteiro e na força do braço eu empurro gaitaço na noite sem fim É que eu sou metade da gaita e a gaita é metade de mim É que eu sou metade da gaita e a gaita é metade de mim É que eu sou metade da gaita e a gaita é metade de mim É que eu sou metade da gaita e a gaita é metade de mim É que eu sou metade da gaita é metade de mim